Um outro movimento beneficiou os consumidores de várias cidades brasileiras nesta quinta-feira. O objetivo foi mostrar como as altas taxas tributárias elevam o preço dos produtos em todo o país. Em Fortaleza, os descontos no comércio, pelo dia livre de impostos, chegaram a 30%. O Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo. Tributo é tudo aquilo que o governo arrecada para si, para que possa prestar serviços públicos essenciais aos seus cidadãos, como educação, saúde e segurança, por exemplo. E tem imposto de tudo quanto é jeito, IPI, IPVA, IPTU e CMS. Mas você já imaginou se por um dia pudesse comprar produtos livres desses encargos? Essa é a ideia da campanha Dia Livre de Impostos, realizada pela CDL durante todo o dia de hoje. Cerca de 120 lojas participaram da ação. Ela visa conscientizar a população da alta carga tributária. Além da alta carga tributária, também o índice de retorno, que é muito baixo, comparado a outros países, a gente pode dizer que o índice de retorno do que a gente arrecada de imposto, o Brasil é o que menos consegue dar de retorno à população. A carga tributária que incide sobre os produtos no país é tão alta que existem produtos que se pagam mais pelo imposto do que pelo próprio item. Só para se ter uma ideia, nessa ótica que entrou para a campanha, no dia de hoje os descontos podem chegar a mais de 30%. Só para você entender melhor de quanto a gente está falando, por exemplo, essa armação aqui que custa R$ 499, durante a campanha ela sai por R$ 328. Já esse relógio aqui, que é R$ 429, sai por apenas R$ 299. Ou seja, são altos descontos e os preços saem bem mais acessíveis. E eu acho que vou ficar aqui experimentando um e outro para aproveitar esse descontão aí, né? E a data escolhida para o dia da campanha também é simbólica, tendo em vista que é somente a partir de hoje, 30 de maio, que o brasileiro passa a trabalhar para si, porque durante os 153 dias passados, trabalhamos só para pagar impostos em 2019. Para os empresários que arcam com a despesa dos descontos realizados durante o dia livre de impostos, a campanha é importante por diversos aspectos. Um dia de conscientização, né? Para que o consumidor perceba que, assim como nós também somos consumidores, que é pesado para nós. Então, se nós tivéssemos uma política pública que fosse mais eficaz na questão da tributação, toda a classe ganharia, tanto os empresários como os consumidores e o governo também arrecadaria, né? O valor dos impostos sobre produtos variam de 20% até 80% sobre cada item aqui no Brasil. Então, hoje o dia é não só para consumir, como também refletir sobre o que sai do nosso bolso quando o assunto é imposto. Para a gente é uma beleza, né? Muito boa. É uma economia? É, com certeza. Não é. Dá vontade de comprar uma televisão a mais, dá vontade de comprar uma geladeira a mais.